Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje eu vou fazer um vídeo que é pra quê? Pra quando eu sempre for fazer um ovo de Páscoa aqui, eu não precisar gravar todo o processo inicial de novo. Então eu só linko esse vídeo e aí todo mundo já vai saber como fazer o básico, né? Então a gente vai aprender nesse vídeo a fazer um ovo de Páscoa básico, só a casquinha, aquela casquinha que todo mundo conhece. E vamos aprender a fazer uma temperagem básica também, uma temperagem caseira do chocolate. O que é a temperagem? É a gente fazer com que o chocolate atinja uma temperatura que ele vai ficar, ele não vai derreter mais o toque da mão. Então por exemplo, quando a gente pegar o nosso ovo de Páscoa, ele vai ficar todo derretendo na nossa mão. Derrete um pouco ainda, mas não é tão fácil quanto se você não fizer a temperagem. Tipo, se eu ficar com esse pedaço de chocolate aqui na minha mão por uns 20 segundos, depois que eu tirar, ó, ele já gruda, tá vendo? Olha aqui, ó, viu? Ele gruda, já fica derretendo na mão. Então a temperagem ajuda a não ficar assim e também ela dá mais brilho, dá mais vida, né? Além de manter o nosso ovo de Páscoa muito mais crocante. Mas lembrando, ó, muito importante, essa é uma temperagem caseira. Pra você fazer, pra você comer, com seu filho, com seus amigos. Mas pra vender, é importante você fazer uma temperagem diferente, com termômetro, de preferência uma bancada de mármore. Uma coisa mais profissional, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprender essa temperagem básica e caseira. E pra começar, o que eu fiz aqui? Eu piquei o nosso chocolate, tá? Aqui tem uma barra só de chocolate. Dá pra fazer aí um ovo de mais ou menos uns 150 gramas. Aqui então eu piquei todo o chocolate. E vocês viram que eu dividi ele em três? Aqui estão assim, ó, mais ou menos três partes iguais, ó. Aí o que eu fiz? Eu juntei duas partes e deixei uma dessas partes fora. Por quê? Porque a gente vai derreter no micro-ondas ou em banho-maria, no modo normal, né? Só dois terços desse chocolate. Então, ó, vamos colocar aqui o chocolate dentro da nossa tigela, ó. Vamos passar todo esse pessoal pra cá. E a gente vai começar, então, a temperagem assim. Vamos derreter esses dois terços de chocolate. Então, ou em banho-maria ou no micro-ondas. Eu uso o micro-ondas que eu acho mais fácil. De 30 em 30 segundos, vai mexendo até derreter completamente. Vamos lá. Bom, agora que a gente já derreteu o chocolate, olha aqui, ó. Ele já tá completamente derretido. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar esse daqui, ó, nele direto. Por quê? Aqui que ele vai acontecer a temperagem. Porque esse chocolate com a temperatura ambiente, ele vai baixar essa temperatura do nosso chocolate. E vai ficar quase, na já da temperatura ideal, pro chocolate não ficar mais grudando nas mãos e etc. Entendeu? Essa é a nossa temperagem básica. Muito fácil, né? Ó, vamos agora misturar até que todo esse chocolate derreta completamente. Por isso que é muito importante que você pique em pedaços bem pequenininhos, tá bom? Porque aí ele não tem o risco de ficar algum pedaço no meio, que não tenha derretido direito ou alguma coisa desse tipo. Então, ó, só de deixar, ó, e ir mexendo, tá vendo? Ele já vai derretendo completamente. Então vamos dando uma mexidinha. Prontinho. Lembrando que essa é a temperagem básica, tá bom? Mais uma vez, pra vocês não comentarem bravos comigo isso aqui. É uma, é um, digamos assim, um modo caseiro de você fazer sem termômetro, sem uma bancada de mármore, que é muito importante também pra atingir a temperatura do chocolate. E como é que você sabe que você atingiu a temperatura se você não tem termômetro? Ó, a gente pega um pouquinho do chocolate, coloca aqui no pulso, ó. E a gente tem que sentir ele frio, tá bom? Tem que sentir que o chocolate está frio. Se a gente sentir que o chocolate está frio, com a temperatura do chocolate em relação ao do nosso corpo, então é porque ele vai estar mais ou menos aí uns 28, 29 graus, que é uma temperatura considerada boa até pra gente poder fazer aqui a nossa, é... é... temperagem caseira, tá bom? Hum, hum. E lembrando que temperar, temperar o chocolate vem de temperatura do chocolate e não do tempero. Muita gente fala, ó, como assim temperar o chocolate? Colocar sal, orégano? Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu tinha, eu mesmo, antes de começar a cozinha, eu ficava, ó, como assim temperar o chocolate? Mas é, tem... é, da temperatura, tá bom? Vem da temperatura e não de temperos. Então, ó, agora o nosso chocolate já está pronto pra fazer o ovo de Páscoa caseirão. Olha só que maravilha. Já está todo mesclado aqui, todo unido e na temperatura ideal. Então vamos lá, vamos aprender agora a fazer o ovo propriamente dito. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Se você colocar no seu pulso e ele não tiver gelado, você fica... você continua misturando assim, ó, sem parar até ele esfriar, tá bom? Até ele atingir uma temperatura mais baixa. Mas ele tem que fazer isso sozinho, tá? Nada de gelo ou geladeira. Você tem que ir agitando ele até que ele esfrie, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem dois métodos que são os mais comuns aí pra fazer ovo de Páscoa. Esse aqui, que é o método que eu já mostrei em alguns outros vídeos, mas que eu nem vou fazer agora porque eu acho que é desnecessário. Porque, ó, esse aqui é o comum. Você compra uma forma aqui de acetato, né? Acho que é acetato esse material, não sei, mas tipo plástico, qualquer coisa assim. E aí, o que vai acontecer? Você vai jogar o seu chocolate aqui e vai girando ele, né? Moldando aqui até ele pegar toda a forma aqui do ovo. Depois você vira de cabeça pra baixo em cima de um prato e coloca na geladeira. Até ele dar uma secada, tá? Não tem muito segredo. Esse é o ovo tradicional que todo mundo faz. E eu gosto de fazer esse aqui porque eu acho muito mais fácil. Esse aqui é uma forma tripla. O que que ela faz? Deixa eu tirar esse aqui pra vocês não confundirem. Ó, essa aqui é como a gente vai fazer hoje porque eu nunca fiz nenhum vídeo ensinando. É pra, ó, você usa uma forma que é de silicone no meio, ó. Ela tem um plástico de silicone. E duas formas iguais àquela outra de plástico ou acetato. Tanto faz, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo que aqui ele tem uma marcação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ele tem uma marcação aqui que é do quanto você precisa preencher de chocolate. Então ele facilita tudo essa forma, ó. E elas vendem no mesmo lugar onde você compra a outra, tá? Onde você acha uma, você acha a outra. Normalmente você sempre acha. Então eu vou fazer aqui o processo, ó, das três pra vocês entenderem legal. Fazendo é muito simples e muito fácil, ó. Vamos preencher primeiramente com chocolate. Deixa eu girar aqui o chocolate pra ele não ficar escorrendo, ó. Vamos preencher toda essa... Essa... Essa marquinha que ele tem, tá? Então vamos lá. Vamos colocar chocolate até preencher toda a marquinha. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, ó. Eu preenchi toda a primeira marquinha que tem aqui dentro do ovo, tá? Tem uma marquinha aqui pra você colocar o chocolate até ela. Então é muito simples, ó. Depois que você fez isso, você vem com o seu ovo, com o seu pedaço de silicone e coloca por cima, ó. E você não precisa apertar ele que vai ficar de forma irregular. Então você vem agora com a outra camada e fecha por cima do silicone. Na hora que você empurrar... Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra vocês. Calma aí. Ó, na hora que você empurrar, ele vai se moldando na lateral, ó. Formando já o ovo, tá vendo? E como você... Como tem a marcaçãozinha ali, ele já fica na medida certinha, ó. Deixa eu apertar aqui, ó, pra vocês verem. Viram só? Já fica o ovo perfeito, ó. Fechadinho aqui dentro, ó. Na medida, não fica escorrendo o chocolate pra todo lado. Por isso que eu prefiro essa forma. E a diferença de preço é muito baixa. Sei lá, aquela ali custa normalmente R$1,00, vai numa loja de doce. Essa aqui custa R$3,00. Então, lógico, se você for comprar em portidade, é muito mais caro. Mas se você comprar uma, duas ou três, não é tão mais caro assim, entendeu? Então vale muito a pena, ó. Desse ponto que tá aqui agora, a gente só vai levar pra geladeira. Pra dar uma gelada e aí a gente poder desenformar. Fácil, né? E pra desenformar, vocês já sabem, quando aqui em cima fica opaco, é porque ele já gelou. E aí já tá na hora da gente desenformar. E como ele tá abraçado aqui no silicone, ele sai muito fácil, porque o silicone não gruda. É muito mais difícil de grudar. Então, vou levar ele aqui pra geladeira. E eu volto e desenformo pra vocês e mostrando no detalhe de pertinho como é que vai ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, aprendido a fazer um ovo de Páscoa simples e maravilhoso. E é isso. Se inscrevam no Ana Maria Blog. Amanhã começam algumas receitinhas usando ovo de Páscoa delícia que vocês aprenderam hoje, tá bom? Então é isso. Valeu. E até o vídeo de amanhã, às 8 horas da noite. Hum... Hum... Tchau!